Fazer o espectador rir não é um trabalho muito fácil, mas muitos filmes conseguem arrancar gargalhadas do público. O que seria do cinema sem a comédia? O que seria de nós sem as grandes palhaçadas nas telonas? Vocês votaram e aqui estão os grandes vencedores. Começa agora o Top 5 Filmes de Comédia. Dois agentes do FBI estão com problemas no trabalho. A última investigação da dupla foi um fracasso e, para piorar, o caso mais importante do momento, um suposto sequestro das irmãs Brittany, foi entregue a outros agentes. Os dois arrasados são escalados para escoltar as tais irmãs do aeroporto até o local de um evento. Só que no meio do caminho acontece um desastre e elas se recusam a ir à festa. Para não ficarem desempregados, Marcos e Kevin, os tais agentes fracassados, assumem as identidades das irmãs. É risada do começo ao fim no filme As Branquelas, o quinto lugar do nosso Top 5 Filmes de Comédia. O quarto lugar do nosso Top 5 é uma das sete maiores comédias em faturamento de todos os tempos. E, além disso, foi eleito um dos 100 melhores filmes do gênero em 2011. Missão Madrinha de Casamento é divertidíssimo e super premiado. Não teria como ficar de fora do nosso ranking. Em 94, chegava aos cinemas uma das comédias mais divertidas da época. Debbie Lloyd, dois idiotas em apuros, marcou uma geração. As atrapalhadas dos dois caras extremamente estúpidos renderam muitas risadas. E vem novidade por aí. Debbie Lloyd, dois, começa a ser rodado no final de setembro e deve ser lançado em 2014, para coincidir com o vigésimo aniversário do primeiro filme. Jeff Daniels e Jim Carrey, os famosos Debbie Lloyd, estão confirmados no elenco. Mas quem ocupa a terceira posição do nosso Top 5 é a comédia lançada em 94. Um grupo terrorista pretende explodir uma bomba durante o concurso de Miss Estados Unidos. A polícia resolve infiltrar uma agente no meio das candidatas para descobrir os planos dos vilões. Só que a única agente disponível é Grace Hart, interpretada por Sandra Bullock. Sem os atributos de uma Miss, ela passa por uma transformação para acabar com a festa dos terroristas. Miss Simpatia foi um sucesso de crítica e bilheteria, é super divertido, tem uma ótima trilha sonora e recebe a medalha de prata no nosso Top 5 filmes de comédia. Chegou o momento mais esperado do nosso Top 5. O Mais Votado é um filme inspirado em fatos reais, que estreou no topo das bilheterias americanas. Um grupo de amigos viaja até Las Vegas para participar de uma despedida de solteiro. Lá eles alugam uma suíte e tem uma noite de grande badalação. No dia seguinte, uma bela ressaca e vários problemas. Já sabe qual é o filme? Se Bebê Não Case ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme, Comédia ou Musical em 2010. E hoje ocupa o primeiro lugar do nosso Top 5 filmes de comédia. E esses foram os cinco filmes de comédia mais votados por vocês. Em breve teremos outros Top 5 por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau! 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 Tchau!